Fala galera, JC aqui, nesse vídeo muito especial nós vamos estar falando sobre esteiras, isso mesmo, esteiras, troca de esteiras Vou apresentar pra vocês algumas coisas legais aqui, como essa novidade da Spunking, a Snare Pro Straps Que é uma fita muito legal pra você colocar na sua esteira, se você ver aqui ó, ela tem umas marcaçõezinhas aí ó Que é muito legal pra que você possa utilizar essas marcações pra regular a tua esteira Então eu vou dar algumas dicas sobre esteira, né, sobre troca de esteira Então fica ligado aí que com certeza vai ter algo aqui que vai ajudar você Bom galera, vamos falar aqui dos equipamentos, tá? Então eu tô aqui com minha Snare Pro Straps, que eu vou estar colocando junto É, eu tô aqui com a esteira da Spunking, tá? É uma esteira de 36 fios, tá bom? Da Spunking, eu vou estar trocando a esteira dessa caixa, beleza? E vou colocar essa daqui, da Spunking, ó Esteira Spunking com a Snare Pro Straps Spunking também Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, falar um pouquinho também sobre a caixa em si, né? Eu tenho essa caixa aqui, é uma Masters, né? Da Pro, tá bom? Ela já está com uma esteira bem boa por sinal, que é uma esteira bem top, que eu já uso ela Só que ela tem muitos anos, se eu não me engano já são 3 anos que eu tenho essa esteira Então já tá na hora de trocar, beleza? Beleza? É, tem, esses equipamentos, eles têm uma vida útil Então essa caixa foi muito, muito usada com essa esteira Então chega uma hora que a gente precisa trocar, beleza? Então eu optei, né? Ó, a esteira tá até falando aqui junto comigo Então eu optei em trocar, né? De trocar essa esteira já por conta do tempo de uso que já tem E também como as condições não estão das melhores Eu resolvi apostar em um material mais barato E então a esteira da Spunking aparenta ser uma esteira muito interessante Vou mostrar alguns detalhes assim que eu for trocar E o lance dela ter 36 fios e ter um custo baixo me chamou bastante atenção Então vamos testar Bom, então vamos lá trocar essa esteira aqui Bom, no caso aqui, galera, ó Eu não vou utilizar essas fitinhas que vêm nela, tá? Eu vou usar a Snare ProStraps Bom, agora outra dica muito importante, ó Eu vou pegar aqui uma fita Pode ser uma fita isolante ou alguma fita adesiva Uma tesourinha E eu vou fazer um lance que eu faço há muitos anos Eu protejo essa região aqui, ó Da esteira onde fica as soldas E isso é algo muito interessante que eu quero falar pra vocês sobre essa esteira Que as soldas dessa esteira aqui Não tem pontas afiadas pra estragar a sua pele E isso é muito interessante porque eu já peguei esteiras de outras marcas Esteiras mais simples, né? Que elas vêm com as pontas meio afiadas e acaba rasgando a pele Essa daqui é bem... A solda não tem essas pontas Eu gostei pra caramba, achei massa Mas eu mesmo assim vou proteger pra garantir que minha pele não vai estragar Ó, eu venho aqui e vou simplesmente, ó Proteger Vou cortar um pedacinho aqui, tá? Eu protejo só a parte ali da solda mesmo, tá bom? Só pra dar aquela proteção de leve Bom, agora vamos lá, ó Passar aqui a Snare Pro Straps Dos dois lados E aí vamos começar a armar Galera, uma dica super importante É sobre a questão da posição da esteira na caixa Você tem que tomar muito cuidado Pra que ela não fique desregulada aqui, ó Ela precisa estar centralizada na pele, tá? Nem muito puxada pra cá Nem muito puxada pra cá Você tem que tentar deixar ao máximo Ela no centro mesmo aqui, ó O mesmo espaçamento aqui, ó Dos dois lados, tá bom? Então, inclusive, esse lance aqui do marcador Pode te ajudar nisso aí, tá bom? Então, depois que você coloca a esteira Você tenta achar a posição ideal Pra que ela fique sempre centralizada, tá bom? Agora é essa a minha missão, né? Regular a esteira pra deixar ela centralizada Vamos lá Um detalhe muito importante, gente, ó Eu sempre regulo a esteira com o automático desligado, tá? Porque depois eu vou tensionar ele, né? Pra regular E aí é que eu vou ver como que vai estar a regulagem aqui, ó Então, o automático tá desligado Vou dar mais uma puxadinha aqui pra cima Tá, gente? Eu achei que ela ainda ficou faltando um pouquinho do outro lado Agora tá centralizada E vamos ver como que tá a regulagem Mais uma checada Ó, galera Pra vocês verem aí, ó Como é que fica Bom, pessoal, ó Esteira trocadinha, tá vendo? Com a ProStraps 36 fios Beleza? Ó Agora a gente vai ver como que ela se comporta Aqui na bateria, tá? Lembrando que Ao trocar a esteira Eu regulei tudo Também tá nas marquinhas aqui Agora eu já sei as marquinhas Ó, aqui também Se vocês conseguem ver aí A esteira está totalmente centralizada Na caixa Que isso é muito importante Como essa caixa é uma caixa que eu utilizo Pra sons Pra afinação mais médio Médio grave Então eu gosto da sobrinha de esteira Por isso que eu optei por uma esteira de mais fios Né? De 36 fios Né? Pra ter aquele brilho Aquela sensibilidade maior no som E eu consigo Com esteiras grandes Ter esse reforço ali no grave Pra afinação grave Aquele brilho da esteira Né? A sobra Complementa ali o som E fica muito legal Complementa ali o som Complementa ali o som E fica muito legal Complementa ali o som Ab� 46 Viu De 36 Fez Em Em Se inscreva no canal. 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 Deus abençoe, galera. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.